Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Assuntos Cidade, o programa que aqui com você debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Cavalho, sempre da forma mais propositiva possível, como todo mundo está acostumado. Assim como sabem também que a gente sempre recebe um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação para nos ajudar aqui com o tema da entrevista. E hoje, com muita honra, nós vamos conversar com o ativista social e ambiental, o ativista de verdade, voltou aos seus velhos tempos de guerreiro, o Elson Maceió. No meu lugar, obrigado pela presença, Maceió. Obrigado, boa tarde aos espectadores, à direção do programa, por convidar-me e ceder esse espaço importante para se comunicar com os moradores da nossa cidade. Tá certo. Maceió, você, começando já, entrando logo no assunto, você é autor de três ações populares ingressadas, ajuizadas recentemente contra atos da administração municipal. São três? Você pode, rapidamente, só resumir as três e a gente esmiúça uma por uma? Uma das ações é uma ação popular contra a contratação da OS Pro Vida, a Organização Social Pro Vida, para gerir a UPA, o PAN da Rodoviária, como todos conhecem. Certo. É uma OS que passou pela cidade de Atibaia e, na ocasião, eu estava trabalhando, fazendo trabalho de consultoria junto ao PMN, em uma reunião política do PMN na cidade de Atibaia, as pessoas presentes tocaram no nome dessa ONG. E aí, isso chamou a atenção. Falaram, olha, uma ONG OS que causou uma série de problemas aqui na cidade, está indo lá para o Guarujá. E a gente estava em uma reunião partidária, na micro-região de Atibaia, com os candidatos, os dirigentes. E a outra ação é uma ação sobre a contratação com dispensa de licitação de uma construtora chamada Perseverança, lá de Ribeirão Pires. Sim. Então... Foi contratada para quê? Para a remoção de veículos e guarda no pátio de veículos da cidade. Então, a gente viu ali uma ilegalidade, não era motivo de dispensa de licitação. Isso enseja uma série de especulações, né? Então, nós ingressamos com a ação popular. E a outra é do ônibus? A outra é da Yalotu, que é a empresa de transporte, que já foi condenada anteriormente, também com apontamentos do Tribunal de Contas do Estado. O Ministério Público fez uma recomendação para a não-contratação da empresa, por conta de irregularidades, certidões que ela não tem. Agora, a gente acha estranho como o município contratou, estabeleceu um contrato com essa empresa, sendo que ela está sendo questionada de várias formas, em várias instâncias, como eu citei, do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado, e também com a ação condenatória já na Justiça Estadual. Essa, por exemplo, se a gente pudesse começar por essa questão da empresa de ônibus, da Yalotu. Essa empresa já havia sido contratada em uma administração anterior... Sim, e foi condenada. E foi condenada pelo Tribunal de Contas. Condenada, não. Teve a recomendação do Tribunal de Contas para não... Não, teve os apontamentos de irregularidade pelo Tribunal de Contas e teve a recomendação do Ministério Público do Estado para a não-contratação. E, além da ação, já julgada, ela está recorrendo, mas já foi condenada. Certo. E esse contrato da Yalotu, ele não é barato, não, né? Vamos resumir, né? Em cerca de 2 milhões e meio, 12 meses de... 12 meses de contrato. De prestação de serviço para a Secretaria de Saúde. Certo. Marcelo, como é que é o trâmite de uma ação popular? Qualquer munícipe pode ingressar? Qualquer munícipe. Uma ação popular é um instrumento previsto em que qualquer cidadão, morador da cidade, comprovadamente da cidade, com título de eleitor da cidade, ele pode constituir-se e qualificar-se e ser o proponente da ação, mediante, evidente. A gente tem que ser patrocinada por advogados, né? Não é uma representação. É uma representação diferente. Qualquer cidadão, como a gente fala, até no papel de pão, pode chegar no Ministério Público lá e protocolar uma denúncia. Isso seria uma representação. Isso seria uma representação. Nesse caso é uma ação judicial, ela é protocolada hoje, tudo é feito online, né? Em meio digital, no site do Tribunal de Justiça e é distribuída ao juiz. No caso aqui da nossa cidade, existe uma vaga da fazenda pública que trata de todas as ações do Estado, do governo, né? Tanto do município como do governo do Estado. Essa questão da Hello Tour, ela ilustra, assim, com bastante propriedade, uma prática que vem sendo muito usual na atual administração municipal, que é dar seguimento a questões já iniciadas no governo anterior. Principalmente os equívocos, né? Pois é, acho que você vai fazer um processo de citatório, tem que tomar alguns cuidados, né? E eu cito até, voltando ao S Pro Vida, ela tem um histórico também terrível, né? De várias ações, de fornecedores, ações trabalhistas, ação do município de Atibaia, né? Da Procuradoria de Atibaia, em defesa da cidade, da municipalidade. Procedimentos junto ao Ministério Público Estadual, junto ao Tribunal de Contas do Estado. Então, isso tinha que ter sido observado pelo governo. Você não pode... Os prejuízos causados em Atibaia tinham que ter sido observados pelo governo municipal, pela Secretaria Municipal de Saúde, pelo presidente da comissão, que fez todo esse processo de seleção, junto à Secretaria de Saúde, foi o chefe de gabinete, o Fabrício. Eles tinham que observar esse histórico, né? Por muito menos a ministra, a filha do Roberto Jefferson, não assumiu como ministra do trabalho. Por muito menos. Por causa de uma ação trabalhista. Uma ação... Duas ações, né? Mas essa tem dezenas de ações, tanto na Justiça do Trabalho, como na Justiça Comum. Então, é um sinal amarelo, né? Olha, para, não dá para contratar, não dá para firmar nenhum tipo de contrato com essa OS. Que é uma OS, é uma organização social. Uma organização social. E, assim, é uma associação, digamos assim, né? Há uma diretoria, né? Então, a OS, ela saiu com aquele histórico lá do interior de São Paulo e não poderia, né? O que eles fizeram lá foi muito sério. O que você coloca na ação popular é isso, que é a falta de critérios na hora da contratação. A contratação, falta de transparência, né? Tudo no afogadilho. Acho que a coisa tem que ser muito bem debatida, discutida com a sociedade, né? Até por conta dos vários escândalos que estão ocorrendo aí com relação às organizações sociais. Há vários tipos de organizações sociais, né? Há aquelas sérias e há aquelas que não preenchem os critérios de seriedade, enfim. Eu li em algum lugar, alguma questão, alguma coisa, em alguma rede social, alguma coisa, uma pessoa falando, dando assim, seguindo a definição. O governo municipal, no momento, ele aposta no caos, ele investe que a situação chegue a um verdadeiro quadro de caos. Acaba surgindo uma contratação, não é que não seja emergencial, mas é uma contratação que passa por dúvidas, como a questão dessa OS provida que você agora acontece na Ação Popular, para depois passar aquela imagem de, não, estava ruim e nós estamos arrumando. Mas não basta isso, né, Maceió? A transparência, hoje em dia, a gestão moderna dos recursos públicos prevê, justamente, você evitar erros já cometidos no passado. Exatamente, exatamente. E nós ingressamos com as ações agora, né, em 2018. Então, 2017, de certa forma, é um ano para você tomar pé da situação, o governo toma pé da situação, trabalha com o orçamento do governo anterior, né? E é um ano para acertar os procedimentos de licitações, as políticas públicas, né, na área de saúde, na área de educação, na área de habitação. Então, é necessário tomar alguns cuidados, né? E a gente está observando em outras áreas também, né? Recentemente, nós tivemos aí a contratação da empresa de iluminação pública. A licitação, ela está cheia de erros, o edital cheio de erros. Isso não quer dizer que a gente vai entrar amanhã com uma ação popular, mas a gente está analisando também uma propositura, uma ação popular contra essa licitação, esse edital de licitação que já foi questionado por outra empresa no primeiro edital. Então, há várias situações que poderiam ter sido melhor encaminhadas, né? E da iluminação pública é uma coisa, é mais uma, para a gente poder discutir com o judiciário, né? A gente está analisando, por conta dessa, a empresa, a licitação, ela transcorreu, né? O primeiro edital transcorreu, foi questionado por uma das empresas. O segundo edital, há erros, contém erros graves. E não estou entrando no mérito da empresa, no histórico da empresa, nada disso. É uma empresa que está estabelecida na cidade vizinha aqui de Santos. Está trabalhando, está lá com o contrato da iluminação pública daquela cidade. Mas, com relação ao procedimento licitatório, nós estamos observando aí qual o caminho que nós tomaremos com relação a essa recente contratação. No caso da Provida, a Provida foi contratada emergencialmente para substituir o Instituto Córpore no todo o programa de saúde da família e também, num outro contrato, uma terceirização daquele PAN da rodoviária. É, da UPA. É, nós estamos analisando também essa contratação emergencial... É, das USAFAS. Das USAFAS. Estamos vendo, até por conta da ação que tramita também na Justiça com relação a Córpore, o Instituto Córpore. Estamos pesando os valores praticados e para, em um determinado momento, ou ingressarmos com a ação ou fazermos uma emenda à ação popular, no segundo momento. O governo não vê, assim, com bons olhos, quando recebe críticas. Como a gente falou antes, a pessoa aposta no caos e depois apresenta uma solução e a sociedade tem que engolir aquela solução e pronto. De preferência, sem fazer crítica alguma. No acaso, você procurou a Justiça já diretamente para contestar a contratação e pedir uma avaliação do Judiciário. O que você pede especificamente na ação popular? O fim do contrato? O fim do contrato. O fim do contrato. O novo processo, de forma correta, uma coisa mais transparente. A gente cita os recentes escândalos que o MP, o Ministério Público Estadual, tem levantado acerca das OSCIPs. Existe um grande questionamento por conta das OSCIPs serem, na verdade, empresas. E muitas vezes, até em alguns casos que foram investigados pelo Ministério Público Estadual, caixa dois de determinado interesse econômico. Com um grande manto de organização social, como se aquilo fosse prova de puritanismo. Exatamente. Existe uma grande discussão hoje entre você, que é uma espécie de terceirização. Não é uma empresa, mas é uma associação civil, é uma organização social, que é uma associação. Ela assume uma determinada função, que é a do poder público. O poder público delega essa função. Então, isso tem sido questionado pelo Ministério Público Estadual, com uma série de investigações, com uma série de constatações de ONGs, dirigentes de ONGs, de essas OSCIPs pelo Estado de São Paulo, pelo Brasil, com carros de luxo, com dinheiro guardado, por tudo dessas contratações. Nós ingressamos com a ação contra a SOS, o que nós constatamos é esse histórico na cidade de Atibaia. É um histórico complicadíssimo, perigosíssimo, e que nós chamamos essa responsabilidade para a gente, a partir do momento que você contrata a SOS para gerir o nosso sistema de saúde, como você relatou. As unidades de saúde da família, o UBS, a unidade de saúde da família, e o PAN da rodoviária. O PAN da rodoviária, que é a maior pronto-socorro da cidade, porte de entrada para o sistema hospitalar, sistema de internação hospitalar, e recebe milhares de pessoas no atendimento por dia, adultos e crianças. O Marcelo, queria te perguntar o seguinte, a cidade vive ainda um clima, não mais de lua de mel, vamos dizer assim, com o atual governo, já não é mais governo novo, tem uma série de problemas já apresentados, uma série de desafios, vamos dizer assim, como a gente falou, um governo que não gosta de receber crítica, como o governo nenhum gosta mesmo de receber crítica, mas críticas construtivas sempre valem a pena. E, no caso, você está alertando que a população... Aí eu te pergunto, as instituições, tem horas que parecem não funcionar, né? Você se viu obrigado a ingressar com uma ação popular porque você não teve respaldo para apresentar isso, por exemplo, para o Poder Legislativo, ou você preferiu entrar com o Poder Legislativo? Eu só ia te pedir para responder depois do intervalo. Claro. Eu ia pedir o intervalo comercial e dá tempo de tomar uma aguinha aqui. O programa Assunto Cidade vai fazer uma pequena ideia, mas antes, eu pedi para o Fábio colocar na tela, só para lembrar, a capa da edição dessa semana do Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá. Jornal que, assim como esse programa, é feito de uma forma democrática, independente e pluralista. O Assunto Cidade dessa edição, da semana passada, traz como destaque justamente aí um voto de confiança do Poder Público Municipal, é a contratação dessa empresa e a promessa de acabar com esse verdadeiro apagão na cidade. Qualquer um, em qualquer bairro, sabe como é que está a luz do seu poste. Está apagada, às vezes acesa de dia e apagada de noite, provocando aí graves problemas sociais, principalmente na questão da segurança pública. A Prefeitura promete acabar com esse apagão agora com a contratação dessa empresa, em que pese aí já várias contestações, como o próprio Maceió está lembrando aqui. O Assunto Cidade está nas redes sociais toda sexta à noite, toda sexta-feira à noite, e aos sábados, edição impressa e distribuída aí em locais de concentração popular, sempre com esse olhar atento aí da política local. O programa Assunto Cidade com o Elson Maceió volta já já depois do intervalo. Fica com a gente aqui rapidinho. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. O Salão Ézios Cabeleireiros está estabelecido há 20 anos em Guarujá, sempre apresentando aos seus clientes, amigos e parceiros o que há de melhor e de novidades no mercado da estética. O atendimento é personalizado em um ambiente climatizado e aconchegante. O Salão Ézios Cabeleireiros é unissex, mantendo o mesmo padrão de qualidade e novidades para a estética masculina. Seja um cliente VIP e participe das nossas promoções. O Salão Ézios Cabeleireiros está aberto diariamente para o melhor atendimento. O Salão Ézios Cabeleireiros está aberto diariamente para o melhor atendimento. O Salão Ézios Cabeleireiros está aberto diariamente para o melhor atendimento. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o Elson Maceió. Ele que é ativista social aqui da cidade de Guarujá e ingressou com algumas ações populares, contestando medidas adotadas pelo atual governo. Entre essas ações populares está uma que contesta a contratação do Instituto da Organização Social Pró-Vida, que recentemente foi contratada para gerenciar todo o programa de saúde da família na cidade, em substituição ao Instituto Coop, uma substituição emergencial, onde essa OS foi contratada. E, depois de um processo que tramitou pelos setores de saúde pública, inclusive o Conselho Municipal de Saúde, que no começo chegou até a contestar essa terceirização, assumiu a terceirização do maior pronto-socorro da cidade, que é o PAN da rodoviária. Outra ação popular é em relação à contratação de uma empresa de transporte público, a empresa Yellow Tour, que já havia sofrido, passado por um processo de recomendação do Ministério Público, para que não fosse mais contratada diante de irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas no contrato da gestão anterior. E também a empresa Plataforma... É, Perseverança. Perseverança. Não sei por que, não sei por que, não sei por que, não sei por que, Perseverança, que foi contratada, segundo os termos da ação popular, de forma irregular para cuidar aí da remoção de veículos irregulares e encaminhamento ao pátio de veículos. São três ações populares. Eu parei o primeiro bloco, te perguntando assim, a impressão que dá é que se a pessoa tem que ingressar na justiça, é porque as instituições não estão, as instituições do poder público não estão funcionando de acordo. Por exemplo, te perguntei, não seria o caso de antes ingressar na Câmara com um pedido de informações ou com algum pedido de investigação por parte dos vereadores? Pode ser. No caso, nós ingressamos com um requerimento na Câmara, mas posteriormente ao ingresso da ação popular. Solicitando informações sobre a Yellow Tour e também sobre a contratação da OS. direcionado ao presidente da Câmara, que é o dirigente do Legislativo, acompanha a mesa da Câmara. Então, a gente fez essa solicitação e também fizemos um requerimento ao prefeito, no protocolo geral, solicitando informação sobre a contratação da empresa Falcon Bauer para fazer o licenciamento do que seria o prolongamento da Dom Pedro. É um outro projeto, mas, a grosso modo, é isso. Você recebeu alguma resposta da Câmara ou da prefeitura? Não, a prefeitura é muito recente. Na semana passada, a Câmara foi um pouco mais... Foi duas semanas, no máximo. Então, a gente está guardando essas informações, mas eu entendo que isso... Qualquer cidadão pode fazer esse requerimento, esses requerimentos de informação. Isso é um direito, está na lei da transparência, no portal da transparência. Isso é uma... em vários municípios, é uma prática comum. Certo. No caso da ação popular ser vitoriosa, assim, no caso, por exemplo, da... Vamos supor, a Provida, da OES, a Provida, está lá administrando o PAN. Pintou a fachada, colocou ar-condicionado, os problemas continuam os mesmos, que é a questão da falta de médico e a ausência. No caso, por exemplo, da ação popular ser vitoriosa, qual é o resultado? A prefeitura tem que voltar, tem que assumir de volta? A prefeitura pode contratar, contratar diretamente, como já fez em alguns momentos, contratar diretamente todos os funcionários para as unidades de saúde, assim como também pode fazer um novo processo licitatório para contratar uma OSCIP que não tenha esse histórico, como tenha essa OSCIP aí na cidade do interior, como já citei, na cidade de Ativaia. Aí vai ter aquela reação, é a turma do quanto pior melhor, o governo vai acabar colocando isso na conta da turma do quanto pior melhor, que quer o pior para a cidade, vamos dizer. Acho que a gente quer o melhor, a gente quer que as coisas funcionem, todos os serviços públicos funcionem, que os recursos sejam aplicados, os recursos do município, do orçamento, do tesouro municipal, como os recursos de convênios e repasse do governo federal, do governo estadual, que sejam feitos de forma que esses procedimentos sejam adequados, porque você vai mexer com recursos, você vai mexer com sonhos, com projetos, e a cidade tem que tomar um município como um todo, ele é um município que tem uma série de carências. Então você não pode, sob o argumento de atender prontamente uma demanda, você faz uma contratação de qualquer jeito. Tudo tem que ir, você está mexendo com o dinheiro de todos, com o recurso de todos. Então, que o governo faça um bom trabalho, mas que faça os procedimentos corretos. Então não adianta estampar, fazer vídeo no YouTube, fazer matéria num diário oficial para mascarar. A coisa tem que ser de forma transparente, clara, assim como todos os procedimentos têm que constar, estarem devidamente publicados no portal da transparência, coisa que não está acontecendo. Várias lacunas de informações de contratos não estão no portal da transparência. A gente cita nas três ações a falta de informação no portal da transparência, que é o acesso de qualquer cidadão aos contratos, às licitações, ao orçamento. Tudo isso tem que estar bem claro no portal da transparência, porque o município já foi, inclusive, premiado pelo Ministério Público Federal, o município de Guarujá e de Santos, aqui da região, receberam a nota máxima. Pelo conteúdo e o conjunto de informações. Informações, de acesso. Quem quiser questionar vai ter o acesso ali à informação. Pode questionar via imprensa, como é o caso, via judiciário, via Ministério Público, via redes sociais, mas a informação tem que estar lá. A informação não é do governante, a informação é da sociedade. É o mínimo que se pede. O brinqueio contigo no começo do programa foi que o Maceió voltou aos velhos tempos de ONG e tudo. É um ativista que há muito tempo todo mundo conhece, tem um olhar atento sobre questões da cidade, mas não dá para fugir disso. Ao longo do governo anterior, você ocupou cargos estratégicos. Aqueles que criticam o fato de você ingressar com a sua vula, vão falar, ah, o que ele está falando agora, se ele foi secretário, como é que você responde a essas críticas? É um direito como cidadão, né? Assim como eu fui questionado e eu aceitei as críticas, procurei corrigir os erros, eu em nenhum momento fiz um vídeo no YouTube atacando ninguém, não fui às redes sociais, não fui ao judiciário atacar ninguém. Pelo contrário, eu fiz o que tinha que fazer dentro das limitações, dentro das prerrogativas, né? Então, a crítica, ela é importante, né? A crítica é importante. Ninguém está livre de críticas, né? Qualquer tipo de críticas. Acho que a coisa tem que ser respeitosa. A única observação que eu faço é que tem que ser respeitosa, né? Não é porque ingressamos com as ações, três ações, contra o prefeito municipal e alguns secretários, que a gente vai desrespeitá-los. Claro. Todo mundo tem direito à defesa, tem que ter o direito amplo, amplo à defesa, e até que se prove, né? Sem dúvida. Entendeu? O que a gente está questionando é como se ocorreram esses três procedimentos. Nós estamos questionando, inclusive protocolamos o requerimento na Câmara, como eu citei anteriormente, no próprio pasto municipal dirigido ao prefeito, e a gente quer que isso seja solucionado. Tá certo. Bom, o programa Assunticidade, o jornal Assunticidade, vamos ficar atentos aí acompanhando esse assunto. Qualquer eventual desfecho, desdobramento de uma ou das três ações populares, ou qualquer outra que venha a ser ingressada. E a disposição sempre aí para ouvir tanto o lado de quem ingressa, quanto, a gente não cansa de falar aqui, quanto também algum posicionamento oficial por parte da Prefeitura, que infelizmente não é tão automático assim como a gente gostaria, mas estamos sempre à disposição aí. Queria te agradecer muitíssimo, a gente ia ficar a tarde toda aqui, achando problema e solução aqui, mas infelizmente o tempo não dá, mas deixa uns passos antes para você cumprimentar. Eu gostaria só de fazer um registro. Ocorreu um episódio agora recente da demissão do diretor da Vigilância Sanitária. Com relação à questão do vídeo dos ratos. É, eu confesso que eu fiquei muito espantado que o prefeito tenha cedido a uma pressão da mídia, das mídias sociais, e ter demitido uma pessoa altamente competente, séria, batalhadora, trabalhadora. É o Carlos Leda, né? Então a gente só um registro aí da solidariedade ao Carlos Leda, que é um servidor público, uma pessoa maravilhosa, batalhadora, não é meu amigo, mas eu acompanho o trabalho dele há muitos anos, às vezes é transferir um pouco a culpa que é coletiva para um servidor, para um dirigente, para um chefe, como era o caso. O Carlos Leda é uma pessoa seríssima e toda solidariedade a ele e a família dele. Com certeza. Obrigado pela entrevista. Se quiser fazer alguma conselhação final... Obrigado e fica à disposição. Tá certo. Obrigado, Marcelo. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo Assinto Cidade. Até logo a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho